Meu nome é Maria do Nascimento e sou conhecida na religião como Mãe Meninazinha do Oxum. Eu sou filha do Oxum. Sou Yalorixá do Ileu Molu Oxum, que fica em São Mateus, São João de Meridi. A nossa religião, o candomblé, nossos orixás são elementos da natureza. As águas pertencem ao chum, a terra, o baluai, a mata, o sangue e o xosse, o trovão, a pedra. Xangô, a brisa, o xalá, todos os elementos da natureza. Nós cultuamos a natureza, nós não agredimos a natureza. Por que tem que preservar a natureza? A água acabou na vida. Porque a água é a fonte da vida. Então, se acabar com a natureza, acaba com tudo. Acaba com a fonte da vida. A água é 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 a fonte da vida.